Tem que arrumar o protesto, lembrando, viu? A TV Leste tá dando voz e vez aqui. Aliás, nessa rodovia, Fantônia Pesce e Vitor Cui têm gritado já há um bom tempo, né? E outras aí da região, né? A TV Leste dá voz e vez, porque é uma manifestação pacífica. E é direito da gente, né? Se a gente não protestar também, quem é que vai arrumar essa estrada? A maioria do pessoal que tem que arrumar a estrada, que manda as verbas, fica passando LED de avião. Em outra rodovia da região, a BR-116, na chegada de Governador Valadares, próxima que é a Alpercata, um vazamento de gás em uma usina de asfalto interditou o trecho. Os dois sentidos da via foram fechados para o atendimento dos bombeiros, né? O Miguel Brás chega com detalhes aqui. Ô Miguel, eu já tô curioso pra saber aqui qual foi a causa desse vazamento, hein Miguel? Boa tarde pra você! Oi Nico, boa tarde pra você, boa tarde pra quem nos acompanha. Possivelmente, de acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, foi um defeito na válvula de um dos reservatórios. Esta ocorrência mobilizou os bombeiros militares daqui de Valadares, a empresa Eco Rio Minas também, que é a concessionária que administra o trecho da rodovia. Essa ocorrência durou cerca de nove horas. Por causa do risco de explosão, o trânsito foi interditado nos dois sentidos. Segundo os militares, quando as equipes chegaram ao local, três dos reservatórios estavam vazios e um estava com vazamento de gás. Esse reservatório, que comporta pelo menos mil quilos de gás, o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, que é o gás utilizado na cozinha. Portanto, a empresa responsável, né, os técnicos da empresa responsável foram acionados, eles saíram de Coronel Fabriciano, no Vale do Aço, vieram para a Alpercata, mais precisamente no distrito de Aranova. Eles chegaram cerca de três horas depois que os bombeiros foram acionados. Só que por causa da proporção, por causa do vazamento de gás, não conseguiram resolver o problema na hora. A pista continuou interditada e a solução, a maneira mais eficaz, foi deixar que o gás vazasse completamente. No entanto, a pista ficou interditada por muitas horas, logicamente, para garantir a segurança dos condutores. Os militares do Corpo de Bombeiros utilizaram cerca de 10 mil litros de água para combater esta ocorrência aqui próximo a governador Valadares. Graças a Deus, ninguém ficou ferido, mas as causas deste vazamento serão apuradas pelas autoridades. Nico? Perigo isso, né, Miguel? Ainda mais gás. Isso para incendiar explodir daqui para ali. Obrigado, viu, Miguel, por sua informação. Miguel Brás.